E aí pessoal, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e hoje estamos aí na Assassin's Creed Valhalla, né? Dando continuidade à tomada das terras, né? O mapa da aliança, hoje nós vamos então a Colbert em Shopshire. Eu não sei falar o nome dessa palavra direito aí, é muito complicado pra mim, beleza? E é isso aí, vamos dar continuidade então à nossa saga do Assassin's Creed, né? E se vocês estão gostando dessa saga, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações aí que sai vídeo novo todo dia. Inclusive hoje mesmo esse vídeo vai estar sendo postado, né? E já foi postado um do Call of Duty também, beleza? E é isso aí, bora lá pro vídeo, não vamos enrolar muito. Vamos nessa. Tá 2 mil metros daqui, quase 3 mil metros, tá bem longe. Eu vou usar a viagem rápida pra chegar lá mais rápido. Pra gente não demorar tanto, vamos lá. Então tá pessoal, cheguei aqui em Shopshire, né? Agora vou falar com o Colbert, vou achar ele. Vamos usar o nosso... ali ele e pá, tem um monte de gente com ele. Credo? Ah, mentira? Tem que dar tudo à volta. É, mancada aí ó, a mancada, né? Mancada. Tá. Mas beleza, vamos falar com... opa, tem uma armadura por aqui em algum lugar. Peraí, 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 que tem coisa aqui. Sobe. Temos trago pela frente. Quem está comigo? Sobe que eu quero aqui naquela armadura. Ah, tá complicado. Não quer subir. Por algum motivo ela não quer subir. Mas ela vai subir. Sobe aí. Tá, tá onde? Mas não é isso aqui. A armadura tá pra lá. Tá bom. Fiz isso à toa. É, a armadura tá lá no fundo do poço. Ok, vamos achar ele e falar com ele de uma vez. Olha o frutinho aí de novo. Ele já apareceu em alguns vídeos aí, hein? Nada mal, garoto. Mas seja feroz. Sujo. Ataque minhas bolas. Naiva? Está treinando ou atormentando, garoto? Uma coisa levará a outra com tempo. Seivor, que prazer. Você recebeu minha mensagem. E na hora certa, nossas negociações com os britânicos ainda não começaram. Vou estar ao seu lado quando começarem. Preciso saber de alguma coisa antes? O venerável rei Rodri está aqui. Vou negociar com ele diretamente. Rodri está desesperado pela paz. Desde que capturamos o irmão manhoso dele, Guriad. O nome soa como alguém tossindo um ranho. Guriad Abmerfin. Rodri aguarda na igreja aqui perto. Quem fala por Shropshire nas negociações? O último conde foi morto em batalha. O bispo Deolaf vai substituir ele. Até instalarmos esse mocinho inocente. É o desejo do pai dele. Acho a ideia de governar um condado sozinho um tanto, um tanto apavorante. É. Aiva vai te deixar mais durão, mas cuide-se. Ele é bem sorrateiro. É sempre a mesma coisa comigo, garoto. Quando está quieto demais, eu jogo adagas. Vou ficar atento. Como futuro conde, você também devia se pronunciar nas negociações, mas com humildade. Rodri é rei e espera ser tratado como um. Rodri vai nos querer de joelhos para cheirar o ventinho rosado que sai da bunda dele. Conheço aquele homem. Você conhece ele? Conheci ele, lutei contra ele, me fez esse corte aqui. Talvez eu faça um nele. Para ele lembrar que me chamam de regicida. Talvez seja melhor ficar para trás, Aiva. Está bem louco. Uma receita para uma boa discussão. Gostaria que os dois fossem. Para me guiar, julgar minha aptidão. Então nos dê sua palavra. Sua espada fica embainhada. Eivor, não me faça rir. Nós dois sabemos o quanto vale minha palavra. Mas claro, eu deixo você falar, sim. Provavelmente. Excelente. Agora, para a igreja, eu acho. Os convidados aguardam. Ai, ai, ai. O livro dos dragões? Esse é o nome do cerco? Não é longe. Só cruzaram pela igreja. Estamos em guerra com os britânicos há quase dois anos. Os britânicos levavam a melhor. Até que eu e meus perserkers arrebentamos as fileiras deles e perseguimos o irmão do Rodri até o poço. Por isso que Rodri fala em paz agora. É graças ao Aiva. Eu vou adorar dele gritando aquele delhote. Mas não tanto quanto vou adorar acabar com ele. Isso fecharia o meu legado. Seu legado? Como regicida. Eles nem sempre escavam como o Burkitt marca de lobo. Mantenha a paz. Que fim levou aquele seu irmão presunçoso? Irmão, nos separamos. Sua estrada é incerta. É melhor você deixar aquele poste ambulante para trás. Chegamos? Nós chegamos aonde? Na igreja. Nosso bispo Deolaf e o rei Rodri estão acomodados na igreja adiante. Essas casas de Cristo são todas tão austeras e frias. O Deus cristão une o rei Rodri, o bispo Deolaf e eu. Em seu solo. A paz será estabelecida. Havia uma guerra, isso sim. Capitão Willian. Explique nossa posição para o bom bispo. Sim, o soberano. Bispo Deolaf. Não escutaremos ofertas de paz até Gúria ser devolvido para nós. O irmão do rei está... O irmão do rei é um saco de esterco sepento. Você? Eu conheço seu rosto, seu mau cheiro. Ai, Far. Aquele que chamam de desossado. Não fui eu que te dei essa cicatriz? Ah, você deu. E eu quero te dar um rasgão, seu pinico podre. E vai ser nessa sua cabeçona de merda. Parados, os dois. Agora não é hora de se ressentir. É, né? Estamos aqui para preparar um caminho de paz. Paz, paz, paz. Não com esse saco de refugio britânico. Nisso, nós concordamos. Agora, acalmem-se todos. Boa fé é tudo o que peço. Você conhece as exigências. Se meu irmão Curiad não for solto, a paz entre nós é impossível. A sorte é dele ainda poder caminhar. Caiu na própria lâmina, fugindo de nós. Logo te dou um empurrãozinho. Marido, mantenha calma. É do nosso interesse encontrar a paz. De todos nós. Primeiro, meu irmão. A sua cabeça primeiro. Daí liberamos o bebê. Marido, não! Chega! Estamos na casa de Deus. Vamos tirar alguns minutos para nos recompor. Sim? Eivor, comigo. Não te conheço muito bem. Mas Chalbert acredita que essa é a entrada. Precisamos de alguém assim. Talvez já seja tarde. As gralhas de guerra se reúnem. Tem uma grande soma em prata. Fale com as pessoas aqui. Se a prata nos levar em direção à paz, ofereça eles. Não, o cara quer dar prata por causa da paz. É bem louco. É isso mesmo. Ei, Rodri. O que foi, Danesa? Quero ajudar a firmar a paz. Só vou discutir paz quando meu irmão Gurian for devolvido para mim. Se antes decidir pela paz, ele vai ser devolvido. Uma soma em prata ajudaria a resolver essa dificuldade? Não vou ser comprado com prata saqueada, Danesa. Afaste-se agora. Tudo bem. Falar, falar, falar. A gente só fala. É sim, o seu desfecho. Não estenda. Você ainda vai ser conde. Você está com o Rodri, sim? Um dos consultores? Sou eu. Inir Apkadfar. De nome. Trate-me com respeito. Me diga, soldado. Você tem influência sobre seu rei? Ele me consulta em todas as decisões. Se eu incentivar a guerra, ele concorda. Se eu defender a paz, ele consente. Acho que eu achei o cara. Nosso objetivo é a paz. Há alguma chance de um pouco de prata orientar você a aconselhar seu rei na mesma direção? Um saco de prata? Para mim. Posso retificar meu conselho a Rodri por uma boa soma em metal e aluzente? Sim. Todo mundo é comprável, né? Pegue. Gaste como quiser e diga a Rodri que sua melhor opção é a paz. Temos um acordo. Melhor relatar o que eu sei ao princípio Day, Olaf. Devemos resolver isso com sangue, não com palavrinhas. Cadê o tal bispo? Onde está o bispo? Esse não é o bispo. Ah, está aqui o bispo. Esse cara só faz merda, minha cara. Você tomou alguma decisão? Para quem entregou a prata? O capitão da guarda vai aconselhar a Rodri a assinar o acordo. A paz vai ser sua. Rezemos para a Rodri lhe dar ouvidos. Rodri, você está me ridicularizando. Eu te desafio. Combate individual, agora! Esse cara só faz merda, minha gente. Não pode me matar. Um dragão vai me matar como meus videntes prefiram. E o seu irmão? Por acaso o destino protege ele? Guriad! Deus Todo-Poderoso, eu... Protejam eles. Vamos, depressa! Matem, ô desossado! Bitem essa capela com seu sangue! Eu não acredito nisso. Você não pode me dizer. O que você tem? O que você tem? O que você tem? Eu não acredito nisso, cara. Que imbecil, velho. Ah, isso que é diplomacia, vikingo! Mostre a esses porras quem é guerreiro de verdade. Aivan, você arruinou as chances de paz. Não se engane com a paz, garoto. É só uma voz vazia entre uma machadada e outra. Hum... Santo Deus! Que massacre! Agora não temos escolha se não lutar pra sair dessa. Ah! Um bom teste para você, garoto. Tão vendo aí? Como não começar uma guerra. Nunca fale com o Ivar. Eu tiro as facas da sua. Santo Deus! Fique aqui, que é mais seguro, pismo. Me ajude com a porra dessa porta. É... É isso aí, pessoal. Como não começar uma guerra. Nunca leve um psicopata numa reunião. Beleza? Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura